salve rapaziada tranquilidade que quem fala é o Anderson pessoal tô aqui com vídeo para falar mais mais uma vez de tema escuro tá para saber não é do WhatsApp tá é do aplicativo do Google que a Google tá fazendo um modo escuro para todos os aplicativos dele novamente e já tem alguns já que já tem um modo escuro no Android 9 mas que com Android 10 é vai conectar bem mais com os aplicativos escuro que se brincar até a Play Store vai ter uma utilização para o modo escuro mas que vai funcionar só no Android 10 tô no canal Tecnoblog Gmail libera o modo escuro para usar do Android 10 tá pessoal Google segue trabalhando para levar o modo escuro para todos os seus aplicativos o último é ganhar a utilização é o Gmail que passa por esse novo interface para os usuários do Android 10 liberado oficialmente no início até no caso os pixels aparelho tá pessoal você pode ver aí ó como é que ele vai ficar no modo escuro eu achei bem interessante tá isso é muito bom para quem quer mexer no telefone à noite tá pessoal que quando você tá com a luz apagada então vai ter um conforto bem maior nas suas visões aí tá com a nova com a novidade o Gmail exibe e suas configurações do item tema que permite escolher entre o modo Dark e o modo do slide ainda a opção de forçar o aplicativo a corresponder com o padrão escolhido em todo o Android 10 segundo o XDA developers o modo escuro já está disponível na versão desde 2019.08.18.267 do Gmail caso a opção esteja habilitada o aplicativo adota um fundo cinza escuro em todas as suas telas assim como já aconteceu em outros serviços do Google vale lembrar que a companhia já liberou o modo escuro na agenda Keep fotos e mais recentemente seu aplicativo de buscas realmente o aplicativo Keep que é o bloco de nada do Google recebeu com o meu taco modo escuro há muito tempo até mesmo o Chrome recebeu a interface alternativa em sua versão estável para o Windows 10 tá certo o navegador utiliza um recurso do próprio sistema operacional que faz o aplicativo adotar o modo escuro para possível a atualização do Gmail faz que o novo visual esteja disponível em quase todos os aplicativos do Google com exceção da Play Store e do Maps deixa aqui nos comentários o que você achou dessa novidade dessa notícia aí do Android tá do Gmail tá pessoal se você caiu de paraquete se inscreve é muito importante para você não perder nenhuma notícia nenhum vazamento aqui do canal fechou galera esse foi o vídeo um grande abraço valeu E aí